Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu me chamo Luiz, aqui do canal Marajoando, e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos que fizeram parte desse contexto aqui, do nosso contexto da Amazônia, do Marajó, enfim. Por exemplo, essa imagem divulgada nas redes sociais de um cosmonauta russo que teria filmado um espaço onde se localiza o Brasil, né? E Amazônia, e algumas pessoas começaram a falar, olha, se trata do Marajó. Algumas pessoas, inclusive, me enviaram, e depois outros começaram a dizer, não, na verdade, esse mapa não parece do Marajó, é outra coisa. O que você acha? Você acha que não é? A gente vai já desvendar que parte do mapa do Brasil, do Pará, da Amazônia, enfim, é esse aqui. Antes, é muito importante, a gente pede para que você curta o vídeo, compartilhe, comente, e se inscreva no canal se for novato, para que a gente possa estar voltando com mais conteúdo aqui e possa ser mostrado para mais pessoas. E outros assuntos, é claro, vamos falar, que também fazia dias que a gente não trazia o react semanal. Então, começamos com essa notícia aqui do portal Notícia Marajó. Só para citar, a gente vai deixar aqui o link na descrição, que é muito importante, que a gente dê também esse apoio para os portais que trazem o conteúdo. Enfim, alguns conteúdos têm a ver com o canal Marajó do Cultural. E se trata da notícia sobre política, né? Prefeita de Oeiras, do Pará, de Oeiras, diz que a extinção do Abraço e Marajó é uma afronta. Aqui se trata de um projeto que pretende-se cancelar ou suspender o projeto do governo federal Abraço e Marajó, um projeto que deu bastante o que falar, teve muita adesão quanto a prefeitos, secretários e tal. Há discussões bem pertinentes com relação à participação popular, porque foi um projeto pensado verticalmente, né? Com pouquíssima participação de lideranças, de representantes do Marajó. Os próprios deputados, autores dessa proposta, dizem que é, na verdade, uma reação a alguns anseios de lideranças locais, né? Que acham que o projeto é muito vertical. Só que aqui a prefeita, ela acha que é uma afronta, é um prejuízo a partir do momento que o projeto o projeto Abraço e Marajó, ele começa a avançar no Marajó, segundo ela, tendo os prefeitos uma ferramenta importante para o combate à pobreza no Marajó. Ponto. A narrativa da prefeita. A gente pode pensar, né? Será que os prefeitos colocaram muita expectativa nesse projeto? Ou será que ele estava sendo muito bom para os gestores? Porque a impressão que a gente dá aqui para a população, né? É como se não tivesse chegado, de fato, os benefícios. Foi um projeto que se deram algumas cestas básicas, bateram bastante fotos. Mas, assim, o Marajó é um espaço muito importante da Amazônia, né? Com grandes desafios históricos, é bom o que se diga, não de agora, mas de antes. E o projeto não fez uma coisa que é muito básica, que deu margem para que ele seja questionado, como está sendo questionado agora na Câmara dos Deputados. Que foi não escutar parte da população e parte da liderança, pessoas que pensam projetos para o Marajó há muito tempo, né? Então, não ter escutado, de fato, acho que pode ter sido um problema. Não vou dizer aqui que eu sou contra o projeto Abraço Marajó integralmente, mas eu vejo problemas por ter começado já dessa forma, né? De cima para baixo. Então, não sei se a medida mais correta seria a suspensão, propriamente, ou a adaptação do projeto. Mas, enfim, a gente trazendo a notícia, né? A reação da prefeita e a população, as lideranças, como será que reagem a essa proposta de suspensão do Abraço Marajó? Você também pode deixar o seu comentário aqui no vídeo. Outro assunto que também chamou bastante atenção, né? Foi o vídeo de ontem, dia 25, de uma ventania que teve aqui na cidade de Ananindeua, que fica na região metropolitana de Belém. Coisas que não eram muito comuns a gente perceber aqui no Pará, na Amazônia. Bem assustador. Aqui um vídeo de populares, né? Das redes sociais. Você vê vários objetos, objetos grandes voando aqui. Ananindeua fica na região metropolitana de Belém. Deixou bastante gente assustador. Então, assim, dando um pause rapidinho no vídeo, pessoal. Quando a gente fala, assim, trazendo para a questão política, que os programas de governos, eles precisam ter, entre as pautas importantes de sempre, como saúde, educação, economia, a questão ambiental, a questão climática, ela é emergente, ela é essencial. Então, está diretamente relacionado. Então, não é uma coisa para o futuro. A gente está dentro de uma crise climática, de uma crise ambiental. Isso aqui, na verdade, não tem como a gente, por mais que os jornais dizem, digam, ah, é uma pressão de ar, que é muito comum ocorrer, a gente sabe que isso não acontece sempre aqui no Pará. Então, é uma coisa bem assustadora, que tem esse sentido de alerta mesmo para a gente. Aí você vê alguns estouros, talvez de energia, deixou bastante destruição. Pessoas desabrigadas, com destruição de casas, residências e lojas. Isso parece ter sido no centro da cidade de Ananendeu, que é uma das maiores cidades. Uma das maiores cidades aqui do estado do Pará. Então, é bem assustador, gente. Vocês também tinham visto esse vídeo. Deixem aqui nos comentários. Aqui para o canal, trazendo a temática cultural, a gente traz um dia antes da estreia da 25ª Feira do Livro, a Feira Pana Amazônica do Livro e das Multivozes. E os homenageados desse ano é a cantora e compositora Dona Onete e Edir Augusto Proença, jornalista, radialista e escritor. São essas duas personalidades, né? É tradição já sempre, a Feira do Livro e das Multivozes homenagearem essas pessoas. Outras personalidades já foram homenageadas. E temos uma vasta, uma longa programação, né? Tanto de lançamento de livros, como de feiras, de vendas, de debates, debates culturais, de diversas temáticas. Temos também as vozes da inclusão, como eu falei, da cultura popular, vozes da memória e do patrimônio, vozes urbanas, vozes da infância, do público juvenil também. Enfim, temos uma variedade, né? Para todos os gostos. A programação, ela vai do dia 27 e termina no dia 4 do 9. E aí acontece no Hangar, Centro de Conversões Amazônica. Curioso, né? Que foi o espaço usado como hospital durante a crise da Covid aqui em Belém do Pará. E agora o espaço é de volta a ser utilizado, né? Para os eventos culturais, como a Feira do Livro, que já acontecia antes da pandemia. Então eu acho muito importante a programação para estar excelente. Se você tiver espaço na sua agenda, eu acho que vale muito a pena passar. Não apenas se você quiser comprar um livro, uma promoção e tal, como pela programação em si, de debates, que eu acho que são muito importantes, muito relevantes. A Feira do Livro 2022 do Pará, em Belém do Pará. E agora, voltando para o vídeo, vou rodar um pouquinho do cosmonauta russo que localizou a região aqui, que, segundo ele, é Brasília. Então aqui a gente já aproxima, né? A gente já vê as águas barrentas. A gente sabe que se trata da Amazônia. E aí algumas pessoas ficaram, será que é o Marajó, de fato? De fato, lembra um pouco, né? Mas ainda não consigo identificar onde seriam os municípios até aqui. Então aqui ele afasta um pouco mais de novo. Uma imagem muito bonita, né? Independente de qualquer coisa. Aqui eu vou só colocar na posição, novamente, que a gente vai já mostrar no mapa, que lugar, acabando com o mistério, que lugar é esse. O Marajó aparece nessa imagem, de fato? Vou pausar aqui. Então, pessoal, eu vou utilizar aqui o mapa, né? Do satélite. E aproximar para identificar a parte. Então, o que atrapalhou as pessoas, o que dificultou a identificação, é que, na verdade, essa imagem aqui do astronauta, do cosmonauta russo, ela aparece de cabeça para baixo. A gente está acostumado a ver o mapa nessa posição, né? E, na verdade, eu vou só afastar aqui para que eu consiga virar o mapa. Na verdade, a imagem que o astronauta tem é como se fosse de ponta cabeça. Pronto, pessoal, já consegui virar o mapa de cabeça para baixo. Agora a gente vai identificar a localização. Aproximamos aqui do mapa, da região norte, que é onde as imagens são feitas. Aproximamos aqui. Você já consegue lembrar que a imagem se parece? Ficou mais fácil, né? Aproximamos um pouco mais. Aqui, entre Marajó, Macapá, Amapá. Então, pessoal, aquilo que inicialmente algumas pessoas acharam que era o Marajó, era essa imagem aqui, ó. Que, na verdade, se trata do arquipélago de Bailique, ou as ilhas de Bailique, que fica onde? No Amapá. Então, é essa imagem. Como o mapa está de cabeça para baixo, a localização, enfim, a referência que a gente usa, a referência usual, né? Se trata dessa região. E é somente quando ele afasta um pouco a imagem, e tem essa visão, é que a gente consegue ver parte da ilha do Marajó. Vou colocar o vídeo novamente, que agora você consegue identificar. É só quando ele faz o afastamento que a gente vê. As ilhas aqui de Caviana e Mexiana, e também o Marajó. Vamos ver agora, identificando. Aqui, ó. O arquipélago de Bailique, aproximando. No estado do Amapá. Ficou tudo mais facinho. Dá até o zoom, ó. A imagem de alta resolução com as nuvens. Aqui, ó. Caviana e Mexiana. E aqui, ó. O Marajó. Sim, filmou o Marajó, de fato. Não foi onde ele deu o zoom. Mas foi o Marajó. E aí, você que já tinha conseguido identificar o Marajó, nessa vista interplanetária, né? Bem interessante. Belíssima imagem. Como o Marajó é visto. Agora, ele é visto dessa maneira totalmente inesperada. Por um astronauta russo. Então, esses foram os vídeos de hoje. Eu agradeço por você, da credibilidade ao nosso trabalho. Muito obrigado. Deixe seu comentário, que é sempre muito importante. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.